Por enquanto a gente fica aqui só de olho na vacinação dos idosos, havia uma primeira informação de que essa vacinação hoje seria para idosos com 73 anos, conseguiram antecipar um pouquinho a dos idosos com 72 anos de idade, tô aqui com a Grécia Pessoni, diretora de Vigilância Epidemiológica, falando pela Secretaria Municipal de Saúde, Grécia, que bom que conseguiram antecipar, né? Então hoje a partir dos 72 anos, hoje e amanhã, como é que vai ser? Bom dia. Isso mesmo, bom dia, bom dia a todos, né? Com a nova remessa de idosos, foi possível a gente antecipar aí a partir de 72 anos de idade, né? E a gente espera que no máximo duas a três semanas a gente consiga aí terminar a primeira dose aí dos idosos. A gente tá aqui na área 1 da PUC, o Andrezinho tá mostrando aí a fila de carros, o pessoal já entrou aqui, os profissionais que vão vacinar os idosos estão aqui aguardando, dá 8 horas da manhã, já organizaram todas as vacinas e daqui a pouquinho essa vacinação começa. É importante, Grécia, a gente fazer um alerta porque a gente sabe que a fila de carros aqui tá gigantesca, o pessoal vai ficar pelo menos umas duas, três horas na fila e geralmente quando dá meio-dia, uma hora da tarde acaba, ou seja, o pessoal pode vir um pouquinho mais tarde e até mesmo procurar outros pontos, né? Isso mesmo, né? A gente tem visto que as pessoas tendem a procurar muito aqui a área 1 da PUC, né? Mas aqui é o local onde a demanda é muito maior, então a gente recomenda que procure outros pontos da cidade, principalmente aí as escolas onde a vacinação é mais tranquila e mais rápida. Além disso, a gente tem mais outros dois drives, né? Um no shopping passeio das águas e um no shopping cerrado. Então, e também não há necessidade das pessoas madrugarem, chegarem aí tão cedo. Pois é, Grécia, e a gente faz questão de reforçar também uma informação que foi repassada na semana passada, de que a partir de agora, toda semana, o Goiás vai estar recebendo vacinas. Como é que vai funcionar isso? Isso mesmo, né? Então, a gente vai estar fazendo vacinação, né? Sempre que tivermos doses, né? Nós vamos estar aí com a vacinação ativa, né? Então, segundo informações do próprio Ministério, agora a gente vai conseguir intensificar ainda mais essa vacinação sem aquela necessidade de interrupções, aguardando a chegada aí de mais doses. E não há nem a necessidade, por exemplo, de guardar a metade das doses? Porque antes era assim, chegava 100, guardava 50 para ter a garantia da segunda dose. Toda vez que nós recebemos essas doses, a metade já está guardada no Estado, né? Então, o Estado, ele já reserva lá essa segunda dose. Então, todas as doses que tomam a primeira dose, ele já tem garantido essa segunda dose. Não há risco de faltar essa segunda dose para ele. Obrigada, Grécia, pelas informações. Manuela, a gente reforça, então, essa informação aqui com relação aos locais de vacinação. O que a gente tem observado, a gente que está na rua, é isso. Por volta de meio dia, uma hora, o movimento cai drasticamente. Então, dá para esperar. É claro que, às vezes, quem traz é um filho, alguém que precisa trabalhar. Mas, se possível, espere, venha à tarde. Amanhã também tem vacinação e outra. Procure as escolas. O idoso que consegue caminhar, consegue andar numa boa, pode ir até as escolas onde a vacinação é muito mais rápida, o atendimento é muito mais tranquilo para essas pessoas. O idoso que consegue caminhar, pode ir até as escolas.